A pedido do Ministério Público Federal no Tocantins, a Justiça Federal condenou o presidente da seccional da OAB do Estado e um advogado por esquema fraudulento para ter acesso aos pólio de milionária que morreu sem deixar herdeiros. Os condenados usaram documentos fraudulentos em que se apresentavam como procuradores de um suposto filho da falecida. Porém, atendentes do Banco do Brasil desconfiaram da documentação e alertaram a Polícia Federal. No curso das investigações, descobriu-se que o filho era uma pessoa fictícia e que a milionária não havia deixado herdeiros. O levantamento dos saldos existentes nas contas da falecida em três bancos totalizava na época mais de um milhão e meio de reais. Os advogados foram condenados a três anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime aberto e ao pagamento de multa.